E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada é o seguinte, hoje eu vim aqui trazer pra vocês um vídeo muito top Na verdade é um teaser de um vídeo completo que vocês vão ver lá no meu canal secundário O React Clash, rapaziada é o seguinte Bom, este vai ser um vídeo onde um italiano brother meu, o Dragon Stick Que eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do canal dele, rapaziada Pra vocês poderem conhecer o trabalho dele, se inscreverem lá Porque o moleque manda muito bem em tudo, mano O cara é completo, moleque, rapaziada, o moleque manda bem E é o seguinte, eu tô fazendo hoje no canal secundário um React de um vídeo dele Onde ele imita todas as vozes dos personagens do Clash Royale Isso mesmo, todas as vozes Então agora vocês vão ver algumas das vozes que eu trouxe pra este canal Mas pra ver o vídeo completo, espere ao terminar o vídeo aí das imitações Vai ter uma outra tela, você clica no canal React ou no vídeo diretamente E você vai diretamente pro canal assistir o vídeo completo da React Também vai estar aqui embaixo, como eu disse pra vocês, o canal do Dragon Stick Então se inscreve lá Fiquem com o teaser E é isso daí Vai lá no canal Clash React Dá aquela força, mete o seu like, compartilha Porque eu vou retweetar e vou comentar Todo mundo que comentar lá no canal Clash React Tamo junto Fica aí com as imitações do Dragon Stick É nóis Tá metia Ah ó 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 ligãozinho Fu hu 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 Ó ligão de real mano Showtime Magic Ah mentira Fire, Fire, Fireball Rafael Agora! Dia ao de TT apreciar o céu azul Gosta de viajar, pequenininha Olha ele super pesado! Ha ha! Let's go! Yeah! Gatinho! Pontinho! Depois de 4 e 5 é salto alto alto Bem-vindo lá! Mentira! O que? Zap! Electro! Zap! Electricity! Tá zoando, mano! Olha isso aqui! Paz! Obrigado.